Música Quarta-feira, 10 de abril de 2019 Estamos no ar com o mais completo boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia Confira os principais destaques da edição de hoje Música Rádio Nossa Cidade Mais cidadania, prefeito Odemo Leão renova convênio com o Corpo de Bombeiros para a continuação do programa Bombeiro Mirim Música Mais prevenção, começa hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe Salas de imunização da prefeitura estão preparadas para receber a população Música Mais esporte, Confederação Brasileira de Vôlei confirma a realização de uma das finais da Superliga Feminina no Sabiazinho E ainda mais educação, processos seletivos para a contratação de professores temporários seguem com inscrições abertas Interessados em uma das vagas tem somente até hoje para se inscrever Então essas e outras notícias a partir de agora com Ellen Mello E com Renato Faria na rádio Nossa Cidade Uberlândia no ar pra você Ellen Mello, você como uma exímia atleta de voleibol deve ter achado bom ver mais uma final de Superliga aqui na Arena Sabiazinho, né? Com certeza, tomara que esse título continue com a gente, né? Com as meninas do Praia Clube que definitivamente são uma das melhores do país Excelente, Ellen E a rádio Nossa Cidade entra no ar de segunda a sexta-feira pelo sistema de áudio da Prefeitura Também estamos ao vivo no Facebook Envie sua sugestão, sua pergunta Que nós vamos atrás dessas respostas E trazemos, claro, para você aqui ao longo de nossa programação Além disso, todos os nossos programas podem ser ouvidos pelo Spotify Basta buscar Prefeitura de Uberlândia no aplicativo Nossas edições na íntegra também estão sempre disponíveis no Facebook E no canal do YouTube da Prefeitura de Uberlândia Cidadania, dedicação, altruísmo e civilidade Esses são os pilares do programa Bombeiro Mirim E por pelo menos mais um ano Essa parceria da Prefeitura e do Corpo de Bombeiros Está garantida para a execução desta importante iniciativa A assinatura do convênio com o 5º Batalhão Aconteceu em solenidade no Centro Administrativo E contou com a presença de dezenas de crianças participantes do projeto A saudação aos convidados e autoridades ficou por conta dessa turma Bombeiro, dirige, guerreiro, alete e vencedor Salvando e protegendo, mostrando seu valor No louco, na árvore, na terra ou no mar Sempre forte e despedido pela vida da luta Bombeiro Pela Prefeitura de Uberlândia, o programa é de responsabilidade Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação Quem traz um histórico da execução do projeto E explica um pouco mais sobre os objetivos É a própria secretária, Iracema Marques Ele já foi iniciado na gestão passada do prefeito Odel E tivemos já na época até 300 alunos, até 300 crianças E agora a gente reiniciou no final do ano de 2017 Já contamos com 100 crianças, né, que já acertaram através do convênio E pretendemos aumentar ainda mais, porque realmente é um projeto que merece toda atenção Ele dá várias situações para que a criança cresça Ela tenha cidadania, ela melhore seu comportamento, sua vida nas escolas e na vida familiar Então é um projeto que só traz benefícios para as crianças que participam mesmo Ao todo, 100 novas crianças com idades entre 8 e 16 anos Os de 4 naicas serão contempladas com a renovação do convênio O programa garante atividades teóricas e práticas E a maior parte delas acontece na sede do Batalhão dos Bombeiros Com a supervisão dos militares e servidores municipais As crianças e adolescentes recebem kits com mochila, uniforme, roupas de frio, maiô ou sunga Boné, caneca, protetor celular e outros materiais que são utilizados nas aulas A aluna do programa, Tainá Tavares, de 11 anos Representou a turma e fez um agradecimento ao prefeito Adelmo Leão E aos militares pelo investimento no Bombeiro Mirim Primeiramente quero agradecer pelo Alain, eu e meus colegas quero agradecer pelo Alain E pela Cabea Friis e pelo Soldado Brásio por ter ensinado bastante coisa pra gente nesse longo do tempo Também queremos agradecer ao senhor por ter dado essa oportunidade para todos nós E também aos soldados e a todos que estão aqui no Bombeiro e todos que vieram aqui para essa participação muito importante para todos nós Durante pronunciamento, o prefeito Adelmo Leão falou sobre os benefícios desse tipo de ação Que acontece graças a um esforço diante das dificuldades financeiras que o município enfrenta Em consequência da irregularidade de repasses de verbas obrigatórias pelo Governo do Estado Essa aqui é uma obra construída e poucas pessoas enxergam, só se participam dela Vocês realizam nessas crianças a perspectiva de ser alguém na vida humana com a resposta do Estado Para o comandante do 5º Batalhão dos Bombeiros, o Tenente-Coronel Marco Aurélio dos Santos O projeto faz as crianças pensarem melhor em si e também no próximo O intuito é despertar nas crianças uma proatividade Que elas se interajam na sociedade realmente como agentes pensantes de uma maneira preventiva No seu meio ambiente, que pensem na segurança de si e dos próximos Com isso desperta o interesse na participação social pensando no próximo O programa Bombeiro Mirim foi idealizado e colocado em prática entre os anos de 2005 e 2012 Após ter permanecido inativo por alguns anos, foi retomado em 2017 Em virtude da importância de suas ações de orientação e conscientização do público infanto-juvenil Saúde! Já começou a campanha de vacinação contra a gripe Primeiro grupo a receber prioridade é o das gestantes e crianças de 6 meses até 6 anos incompletos A campanha deve abranger cerca de 170 mil pessoas em Uberlândia O período de imunização vai até o dia 31 de maio e no dia 4 acontece o chamado dia D A coordenadora do Programa Municipal de Imunização, Cláudia Oliveira Explica que Uberlândia possui uma ampla rede à disposição da comunidade Em algumas unidades, o horário de vacinação vai até as 8 da noite Favorecendo o trabalhador Nós temos em Uberlândia uma estrutura de 73 unidades de saúde Que funcionam de segunda a sexta O horário nas UBSs e UBSFs é das 7h30 às 16h30 E nas UAIs o horário é das 8h às 20h Então mesmo as pessoas que trabalham conseguem acessar a UAI Para que possam se vacinar ou levar alguém da sua família para se vacinar A vacina é segura e reduz as complicações que podem levar a casos graves da doença Além de internações ou até mesmo óbitos De acordo com o Ministério da Saúde Até março deste ano já foram notificados 232 casos de influenza E a morte de 50 pessoas em todo o país Agora fique então atento aos grupos prioritários Se você se encaixa em alguma das situações a seguir É preciso procurar uma das 73 salas de vacinação da cidade Começando então pelas gestantes e crianças que têm mais de 6 meses e menos de 6 anos Atenção! No ano passado a idade limite para vacinação de crianças era de 5 anos Agora esse limite aumentou para 6 anos incompletos Idosos a partir de 60 anos também devem ser vacinados Além de mulheres pós-parto até 45 dias Também estão nos grupos prioritários os professores da rede pública e privada Profissionais de saúde, funcionários do sistema prisional e pessoas privadas de liberdade A definição dos grupos prioritários segue as recomendações da Organização Mundial da Saúde Ainda de acordo com a coordenadora do Programa Municipal de Imunização, Cláudia Oliveira Pessoas acamadas poderão ser vacinadas em casa Nós continuaremos usando essa estratégia de vacinação As pessoas podem procurar a unidade mais próxima da sua casa Para que a unidade possa ir até a sua casa vacinar Ou então elas continuam tendo disponível o 0800 940 1480 Neste número a gente vai fazer algumas perguntas como endereço, melhor horário Para que a gente possa programar a vacinação no domicílio dessas pessoas Então, repetindo o telefone 0800 940 1480 A meta de vacinação é atingir 90% dos grupos prioritários Somente bebês menores de 6 meses possuem contraindicações em relação à vacina Ellen, vamos então para uma notícia excelente Pelo segundo ano consecutivo, a Arena Sabiazinho será palco para um jogo válido Pelas finais da Superliga Feminina de Vôlei No dia 26 de abril, às 9h30 da noite Acontecerá o confronto entre o Dentio Praia Clube e o Itambé Minas A confirmação aconteceu ontem durante reunião do prefeito Delmo Leão Com o presidente da Federação Mineira de Vôlei, Tomás Perdigão Mendes O primeiro embate está marcado para o dia 21 No ginásio do Mineirinho, em Belo Horizonte Há chances do título ser novamente definido na Arena Sabiazinho Mas caso haja um empate nos confrontos iniciais Uma terceira partida será realizada na capital mineira O time de vôlei de Uberlândia busca o bicampeonato consecutivo Enquanto o Minas volta a participar de uma final de Superliga após 18 anos A Arena Sabiazinho já é conhecida como cenário de grandes eventos esportivos nacionais e internacionais O espaço passou por uma grande revitalização no início deste ano Para a realização da etapa qualificatória da Copa Davis de Tênis Além da excelente estrutura, o que atrai a partida para a nossa cidade é o desempenho da equipe uberlandense Para chegar às finais da Superliga, o Praia Clube jogou 22 partidas na fase classificatória Com 19 vitórias e apenas 3 derrotas Nas quartas de final, as praianas eliminaram o Fluminense com 2 vitórias E na semifinal, também foram 2 vitórias contra o Bauru A organização e realização dos jogos decisivos são de responsabilidade da Confederação Brasileira de Vôlei A CBV ainda não divulgou informações sobre a venda dos ingressos Seleções para contrato temporário de professores e inspetores escolares estão em andamento na Secretaria Municipal de Educação Os interessados nas 18 vagas disponíveis para professores de matemática Têm somente até hoje para se inscrever presencialmente no CEMEP Que fica na Avenida Professor José Inácio de Souza, número 1958, no bairro Brasil Para as demais vagas, o prazo de inscrição vai até o dia 17 de abril pelo portal da Prefeitura Todos os detalhes, claro, estão no edital em www.uberlandia.mg.gov.br Imposto de renda 2019 Você sabia que até 3% do valor devido pelos contribuintes pode ser destinado ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente? Quem optar por essa boa ação não tem nenhum custo a mais Vamos então ouvir o recado que a Prefeitura está divulgando na mídia e nas redes sociais Chegou a hora de prestar contas com o leão do Imposto de Renda Você sabia que parte do valor pago para o Imposto de Renda pode ficar aqui em Uberlândia Para ajudar as crianças e adolescentes do nosso município? É isso mesmo, até 3% do Imposto de Renda devido pode ser destinado ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente E você não paga nada a mais por isso Exerça a sua cidadania na hora de fazer a sua declaração O futuro agradece Prefeitura Municipal de Uberlândia Você pode contar com a gente Programa Escola Água Cidadã do NEMAI inicia projeto Permanecer para Crescer Os atendimentos com atividades pedagógicas mensais nas instituições de ensino Já começaram em 8 escolas e vão até o mês de junho No encerramento as turmas participantes vão realizar uma feira de conhecimento com base nos temas trabalhados Pescado é o tema da segunda edição do Circuito Gastronômico O evento acontece nesta sexta-feira das 6 até as 10 da noite E é promovido pela Secretaria Municipal de Agropecuária, Abastecimento e Distritos O Circuito integra as ações do Programa de Desenvolvimento de Novos Negócios Rurais O Novo Agro Terminou mais uma edição da Rádio Nossa Cidade Nós agradecemos a sua audiência nas redes sociais da Prefeitura Em especial a Beatriz Felizardo Que perguntou que dia começa a campanha de vacinação Beatriz, a campanha começa hoje, vai até o dia 31 de maio Um abraço também para o Adriele Batista Rádio Nossa Cidade Jornalista responsável, Josué Barroso Secretária Municipal de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira Prefeitura de Uberlândia Você pode contar com a gente Ela e Melo, até amanhã A gente volta sempre ao meio-dia no Sistema de Áudio da Prefeitura E também ao vivo na nossa página no Facebook Até lá, Renato Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais